Olá galera, eu Antônio Nunes, vídeos e paisagem, hoje estou aqui na cidade de Boca da Mata e vou subir lá a serra e vou mostrar um pouco para vocês, viu? Para quem não me conhece, sou Antônio Nunes, vídeos e paisagem procura lá, se inscreve, compartilha e deixe seu like, viu galera? Vou subir por aqui, o amigo está me levando e vou subir a serra e lá eu mostro mais alguma coisa para vocês, viu? Vou pegar um pouquinho da rodagem de barro também que a ladeira é muito alta e de lá de cima vocês vão ver um pouco da cidade, viu? Vai ter aqui na ladeira a rodagem de barro e de lá de cima eu mostro mais um pouco para vocês, viu? Um abraço e vamos que vamos Antônio Nunes, vídeos e paisagem, marcando presença na serra de Santa Rita e Boca da Mata E tem isso aí para baixo aí, olha É ali, é ali, é assim, é assim E o pito ali, aí já não traga a gente, por aí Daí, pai, a volta aí, vê essa bonita aí Fazer ali embaixo, melhor não É? Vai embora Fazer a volta ali embaixo Olha aí, ó Olha a serra aí, olha essa Subiu tudo aí Vamos ver se eu pegar essa estrobeda aí É O jeito que eu achei aqui, a boca está amada mesmo E a veia aqui É, a uma de vela que quer subir É Vai subir de frente Vai subir O que eu quero ir aonde? Não se preocupo Ah, onde eu vou? O que eu vou? Vem cá lá onde ele? Qual? O que eu vou dele? Tá lá, caraca Tá Mas até esse govó aqui, velho, olha 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 A gente pendeu pra aqui, né? Olha, se eu tiver vontade de pegar alguma coisa Você manda o menino do Rio levar água de um pouco aí Pra ir filmando, viu? É bom, viu? A sua mulher É E você mora por aqui, filho? Hein? Você mora por aqui, hein? Quem? Não, eu moro lá Olha, tudo isso aqui, hein? Olha, tudo isso aqui, hein? Olha, tudo isso aqui, né? Olha, tudo isso aqui, né? É Olha, tudo isso aqui, né? Olha, tudo isso aqui, né? Galera, eu, Antônio Nune Vídeos e Paisagens Hoje estou aqui Na sede Santa Rita e Moga da Mata E vou Fazer mais um vídeo pra vocês, viu? Pra você que não é inscrito no canal Procure lá, Antônio Nune Vídeos e Paisagens Se inscreve, compartilhe De seu lado, viu, galera? Que eu vou subir a ladeira lá em cima agora Eu tô aqui nessa No pé do meio da ladeira Me ver minha tarjeta de carro Mas eu pedi pra deixar aqui Porque eu quero fazer umas imagens pra vocês, viu? Eu vou subir lá em cima agora E agora eu vou virar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês Vou subir aqui a ladeira lá em cima E vou mostrar mais um pouco pra vocês, viu? Assiste o vídeo que eu vou mostrar Tudo que der pra vocês Vocês vão ver aí, viu? A Serra de Santa Rita lá em cima Vou mostrar daqui de baixo um pouco Um sítio ali O pessoal ali Apenas uma mulher ali E agora eu vou pegar Subir nessa ladeira aqui, galera É um tupete meio alto, viu? O sítio que veio comigo Me dá um apoio aqui na viagem Vai subindo ali na frente E eu vou subindo por aqui, galera, viu? Vou mostrar Lá em cima E ver se lá eu dá pra mostrar A cidade de Boca da Mata De cima da serra E eu mostro lá pra vocês, viu? Lá na frente eu mostro mais pra vocês Que ali tá vindo uma mulher Vem uns cachorros E... Lá eu mostro mais coisa pra vocês, viu? Vamos que vamos, é nóis É isso, galera Aqui eu tô na subida Que sexta-feira da paixão O pessoal sobe de pé por aqui, né? E aqui É o espaço onde fica as barracas Na sexta-feira da paixão O pessoal vem Muita barraca por aqui Eu vou ficar meio puxado a voz Porque Eu já tô cansado já, viu? A gente cansa pra subir a ladeira aqui Tem aqui esse espaço aqui, a rodagem O pessoal sobe lá pra cima Tem umas casinhas por aqui E eu vou subindo por aqui, viu? Mais um pouquinho por aqui E aqui, vou mostrar por aqui, viu? Tem um pessoal aí Tem umas casinhas por aqui, ó Aqui fica aqui na sede Santa de boca da mata, viu? Bom dia, bom dia, minha gente Tudo na paz, né? Bom dia, avózinha Tudo na paz Eu gosto de ver uma pessoa dessa aqui Tudo na paz, né? A senhora mora aqui também na serra, né? É, mora aqui Viaja pra Juazeiro, pra João Maria Graças a Deus Tem meu padrinho aqui, ali Na casa dela, né? Deus abençoe a senhora, viu? Sim, eu também Tamo junto por aqui, viu? Antônio Nunes Vídeos e paisagens Marcando peças aqui Na serra de boca da mata Serra de Santa Rita, viu? Galera, agora eu vou pegar Subindo por aqui Vou ali em cima mais Tem mais um bocado de coisa Pra mostrar pra vocês, viu? E vou subir por aqui Tchau, minha avó! Tchau Tô encandeado, galera No sol aqui Que o sol tá bem Bem na lenta aqui Eu tô fazendo só uma mira aqui Mas não tô vendo nada, viu? Tô gravando contra o sol aqui Que eu subi na ladeira Mas vou ver aqui Se vai dar pra ver, viu? Agora vai melhorar Vai pegar uma sombra aqui Daqui eu acho que Já daqui já dá pra ver melhor Quem que tá ali, Sosíssio? É o Gil Quem é esse Gil? É o Gil Ô Gil! Vem aqui pra dar uma palavrinha pra mim aqui Chega, Gil Mas vai descer também Tá aberto aqui Pode entrar, tá aberto Pode entrar, tá aberto Pode entrar, tá Então sabe aí Quero dar pra sair por lá Galera, vou dar uma entradinha aqui agora Vou olhar um rapaz que tá Tá trabalhando ali Vou ver Se eu pego uma palavrinha dele De um trabalhador que tá aqui Trabalhando na terra Eu gosto de ver um trabalhando, né? Eu também já fui bom nisso Quando eu era Eu era novinho Eu tava muito, olha Eu trabalhava muito assim de roça E ele aqui tá trabalhando Ô meu amigo Gil Ô Como é que você tá bem? Tô bem, senhor Tá trabalhando aqui, né? É O que é que o senhor acha de um trabalho desse aqui? O que é que o senhor acha aqui? O que é que eu acho do trabalho? Sim Trabalho bínico, né? Pra ganhar o dinheiro Pra ganhar o dinheiro da boia Aí o senhor mora no Periperino, né? É, senhor E vem trabalhar aqui com o Beto, né? É, com o Beto Olha, eu aqui vim fazer essas imagens pra vocês, viu? Tá Pra mostrar no YouTube Que o YouTube, o pessoal, eu tô pedindo Tá certo Antônio, vai gravar lá na Serra de Boca da Mata Vai gravar as fazendas E eu fui pra fazenda Gravar a semana Agora eu tô vendo lá embaixo Que fazenda é aquela que tem lá embaixo? Que eu tô vendo ali? É o que ali, hein? Ali é outro sítio dos meninos Dídeo Aí o cara pode ter o seu sítio Rapaz, aqui na serra tem tudo isso aqui, hein? É, é Galera, tá vendo lá embaixo? Tô muito aqui no meio da serra E tô mostrando pra vocês Muito distante Mas dá pra você ver lá, viu, galera? E aqui, tô com o nosso amigo aqui O Gil aqui, ó Trabalhando aqui Ganhando seu dinheirinho aqui Na roça Plantando aqui Limpando pra plantar Macaxeira Feijão Inhame Tem coco ali, galera Piu pra aí, ó E assim, morar num canto desse aqui Se eu tivesse Uma idade boa, nova E saúde Eu gostaria de morar muito Muito no canto desse também aqui Mas infelizmente A gente fica paidado Não pode mais, né? É Galera, lá na frente Eu mostro mais coisa pra vocês, viu? Galera, agora Tô no meio da serra aqui, viu? E agora eu vou mostrar Daqui Um pouco Eu não vou subir lá pra ser mais nenhum Porque é muito alto Mas daqui eu vou mostrar A cidade de Boca da Mata Ali embaixo, viu, galera? Vou subir pra aqui Vou descer aqui pra baixo Um pouco Que tem umas árvores aqui na frente Empanhando E vou ver se eu mostro A cidade De Boca da Mata Lá embaixo Tá vendo lá, galera? Eu vou ficar daqui Porque aqui tô na sombra Dá pra enxergar bem E se eu for ele pra frente mais Vou Vou ficar no som E me encandeio Mas vou puxar o zoom aqui Pra você ver Ali, galera É A cidade de Boca da Mata Viu? Lá em cima É o cemitério Viu, galera? Pra quem não sabe É o cemitério lá em cima E pra cá Abaixo É a cidade Tem a rodoviária Ali embaixo E vou ali na frente Mas vou Vou ver se eu mostro Um pouquinho Porque daqui tá As árvores tão incubindo, né? Olha aí, galera Aqui já tô no outro ângulo Aqui Tá mostrando Não vai dar pra mostrar A Vila Nova, não Porque Tá Essa cidade Daqui ao lado Ela encobre Aí não vou mostrar Dá pra mostrar, não Mas daqui dá pra mostrar A cidade Quase toda completa Viu, galera? Eu tô aqui Na sede Santa Rita Tem a boca da mata E é mostrando Na cidade Lá embaixo Viu Não vai dar pra mostrar Tudo não Porque Eu tô no meio Da serra Só mostrar Muitas fortes Lá de cima Mas não vou subir Lá pra cima não Porque é muita coisa Pra eu subir Já é Oito e meia E o sol tá muito quente Viu Quem sabe Outra oportunidade Eu mostro pra vocês Viu Daqui vou fazer Outro giratório Aqui E vou mostrar Pra vocês Ali Tem umas casinhas Aqui Aqui é Na serra Tem palmeira De coca Ali Tem por aqui Até a mangueira E vou subir Ali em cima Vou mostrar Um pouquinho Pra vocês Galera Em outro Rango Tô mostrando Por aqui Também Um pouco Aqui Tá ali O seus filhos Ali Que vai passando Ali Que é o pai De Beto Com quem eu vim Com ele Que é o dono Dessa casa Aqui Eles são donos Me deu permissão De eu fazer Esse vídeo Por aqui E é assim Daí na frente Eu mostro uma coisa Pra vocês É cada passo Um pouquinho Porque É terra de rebentão Se você for Tá filmando direto Essa escada Até cair Aí tem que Estimar e parar E amostrar Por aqui Né galera Vou fazer Rodapé Por aqui Aqui ó Aqui ó Mostra mais coisa Oi Já fui Mas hoje não Eu fui numa sessão Feita a paixão Tá vendo aí galera Aqui já tô No outro lado Galera Aqui Vou Mostrar mais um pouquinho Pra vocês ali Tem uma casa Ali embaixo Tem outra descida Ali embaixo Onde eu passei Também da agora Tem aqui Uma jaqueira Tem aqui um cajueiro Tempo de caju Dizem que faz lama Que é o caju Tá bem florado Manga também Tem aqui essa Esse buraco Que foi feito Pra tirar areia Quando foi feita Essa casa aqui E hoje tá Nasceu perto de cajueiro E tá ali Caju não Mamão Já tá bem Mamão ali já E é assim Vou rodar por aqui Mamangueira aqui também Já Já tem manguinha Também ali já Já tem manga Com o folô ali Tá vendo Cajueiro Morar no lugar desse aqui Galera É muito bom demais Porque A gente vê muito Só o O bichinho cantar ali Tá vendo ali É isso aí galera Tô em Nuno Marcando presença Aqui na sede Santa Rita e Boca da Mata Viu Outra manguinha também Que eu tava até esquecido De mostrar ali Muito bonito Fazenda lá no outro lado Ali eu mostrei ainda agora Mas foi Em outro ângulo Não dava pra Mas tô mostrando não Porque Cada vídeo é vídeo Né galera Vamos que vamos É nóis viu Assiste o vídeo Que tem mais coisa Pra você ver por aí Viu Mais de homem católico Também vou gravar Aqui também Tem Santa Rita de Cássia Aqui também Não pude deixar De mostrar não Porque Onde tem uma imagem É casa abençoada Né Tem ali uma plaquinha Também Sorria Você tá sendo filmado É ter cuidado Não pega Não quer ler Porque De lá Donde ele estiver Ele tá vendo Viu galera Tô gravando aqui Porque tô com permissão dele Mas Sem permissão De ninguém Tu pode fazer não Porque Tô errado Mas ele me deu permissão Posso mostrar tudo aqui Tem aqui uma plaquinha Aqui também Tem que mostrar tudo aqui Porque Vocês vão ver Né galera Tem mais coisa Pra mostrar aqui Pra frente Olha galera Já tô em outro ângulo Aqui Já em outro local Aqui Mostrando pra vocês Um lugar lá Pra dentro Daquela Ali quem vai Pro lado do maribono Tem umas Fazendo ali Pra dentro Que eu não sei nem Aqui pra aquele lado Ali é o araçá Não é? É Araçá Para o maré Araçá Para o maré Com a patazinha Que eu não conheço não Galera Daqui de cima Eu fico meio Entrapalhado Viu Mas pra quem conhece Vai sabendo Viu galera Aí é Tem uma açuda Aqui embaixo Então dá pra ir lá No outro lado E por ali Sempre assim Galera Um pouquinho Cada pouquinho Tem um pouquinho Porque Tô passando Cada um Ano que eu chego Eu acho melhor Tô fazendo um vídeo Pra vocês Galera É assim É nóis Marcando o presente Na sede Santa De boca da mata Viu Tchau 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 Tchau